Olá caros seguidores, bom dia! Onde é que estamos hoje? Estamos de capa! Aí estrem por todos os lados! Bem, deixem-me mas é ir devagar, deixem-me mas é ir devagar porque o carro está a tremer e bastante portanto vou fechar aqui o meu escape vizinho Varex Hã? Onde é que está? É aqui! Ah sim sim, é assim já não se ouve Ora mais ou menos, bom dia! Malta, desculpem a minha cara de sono é que são 6h25 da manhã, vocês estão a notar um bocadinho de vibração o GoPro está aqui a vibrar um bocado, peço desculpa tenho que ir mais devagar este é o primeiro vídeo que eu estou a fazer após o track day não devia sequer estar a andar com o carro, porquê? porque ele grila, grila, grila de alternador que vocês nem tão bem a ver eu tenho os vidros fechados, pensei que vocês não conseguem ouvir e vamos agora neste momento assim a hora porque dentro de cidade, Jesus, parece que leva aqui uma família de grilhos debaixo do capô a vibração, eu não sei o que é que é, em princípio será a transmissão o volante não para, está a vibrar para caralças, nota-se de agora vou um bocado mais devagar já, não vibra tanto não tenho travão, eu travo e já soube a travar no ferro estou a alviar com o travão de mão, devagarinho resumindo, o carro não está mesmo em condições para andar mas o que é que eu estou a fazer? é uma distanciazinha bacana eu vou devagarinho, com cuidadinho, sempre assim nos limites a almochar de pé e de travão de mão, na segurança e vou levar o carro à pintura hoje vai ser o dia que eu vou deixar o carro na pintura como vocês viram eu arranjei um patrocinador vamos começar pela pintura vocês estavam a dizer, ah e tal, não comece a ver a pintura dei um jajar da que a pintura até está boa está boa, aparece nas fotos fiquem por aí já vamos falar um pouco mais com o Carlos acerca da parceria que é o meu mais recente investidor da CP Automotive e vamos trocar umas ideias vamos ver onde é que eu vou deixar o carro a pintar não vão saber o que é que eu vou fazer já não vão saber, só vão saber depois no final mas fiquem por aí, vamos ter mais informação a título de curiosidade vocês perguntam-me sempre os consomos que o carro faz no Track Day malta, a gente não quer saber disso a gente quer andar a fundo mas eu tinha o carro na reserva luz acesa enchi até à boca acho que isto leva 45 litros ou 47 litros não chega a 50 fui para o Track Day, puxei no caminho andei lá, vim para cá puxei para cá meti agora gota não meti a zero para poder vos dizer isto tenho 394 km quando acendeu a reserva ainda fazia mais uns pozinhos resumindo, o carro fez mais ou menos os 400 km com o depósito cheio e eu andei a Track Day fechame me mentirou se quiserem eu não quero saber foi o que o carro fez, ponto final foi o que o carro fez é um campo malta é um campo, isto é bom até é consumo isto é bom a andar isto é fiável é um campo, acabou bem, fica por aí vamos deixar o carro na pintura e já falamos mais um pouco eu agora vou trabalhar vou até ao meu trabalho ter aquele trabalhinhozinho depois quando sair é que vou lá ter com os homens bem, fica por aí GAAH está com vergonha amigo Gilmar diz-me olá para a câmara está tudo bem estamos aqui na oficina do meu amigo Gilmar aqui com o meu mais recente investidor Carlos é uma das oficinas parceiras que a gente arranjámos aqui para o troféu Saxe Estoril olha Gilmar está com muito mau aspecto o Saxe? está a princípio está diz-me aqui o troféu Saxe Estoril e o que é que tu achas que vai ter dificuldade? é mudar a cor? dificuldade eu sei tem que tirar a para-choque geralmente parte as formas geralmente parte uma mola ou outra não partas a mola mas geralmente a gente troca e coloca as novas não vamos dizer ainda qual é a cor que isto vai ficar é segredo mas vai ficar bem por enquanto vamos manter vai ficar bem vamos pintar também as jantes as jantes podemos dizer vai ser branco olha aquele rapaz que quer aparecer isto está toda a gente quer toda a gente aparecer está toda a gente com vergonha olha diz-te aqui a Malta onde é que é a tua oficina em que zona fica para que se não quiser cá disso andar igual vai ter que usar com os ovos onde é que fica? a tua oficina fica aqui na Avenida Salveiro Maia a gente pode deixar na descrição a abóbda só comigo que é rara é? diz-me mais em termos de pintura moças em termos de pintura o que é que tu achas que dá para fazer aqui? está no mínimo mau aspecto? está melhor do que o que pensavas? está pior? tem visto alguns carros que a gente tem preparado aqui isso aqui está em boas condições está tem aqui um bocadinho de caspa tem aqui um bocadinho de caspa tens aí shampoo para caspa? é pá está toda a gente a esconder o carros o que é isto? traz um ovos a esconder tem toda a gente de vergonha olha quanto tempo vamos demorar vamos não vais demorar a fazer isto tem que ser rápido que a malta está a esperar ver isto no autódromo o tempo é apropriado mesmo são aí duas semanas mas vamos tentar aí fazer com uma semana é? vais tirar borrachinhas borrachas fora bem feito aqui é bem feito é isso mesmo é isso mesmo pá temos que reduzir o tempo uma semana tem que ser uma semana a que o cliente está a conseguir isto tem que andar no autódromo já estamos a contar o tempo para o autódromo é que a seguir a isto ainda vamos fazer a parte mecânica é mas vamos tentar uma rápida vamos lá estamos a contar contigo já está a dar uma semana já está a dar desconto estás a dar desconto? já está já está em cima do 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 timeline então pronto olha vamos ficar por aqui amigo Carlos estamos à confiança? vai ficar fixe? vamos mudar a cor não vamos dizer ainda a cor dizemos só que as jantes vão ficar brancas este é segredo aquelas jantes que estão queimadas de travagem vão ficar brancas o resto o carro vai ter outra cor e aí depois vão ter que esperar para a novidade vai ficar até assim a gente para a novidade então vai malta apoiar aqui a empresa do Carlos o link vai estar na descrição a morada aqui da oficina vai estar na descrição e tem que depois trabalhar com as oficinas que trabalham com gente é ou não é? vai fiquem bem grande abraço e um bem de gás tchau 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 tchau